Aí eles estão perguntando, o que você come, você é uma mochileira? Eu falo, gente, comi tudo, comi tudo. Oi, gente, bom dia. Começou no dia com esse marzão aqui atrás de mim. Estou caminhando um pouquinho. Passei até um batom, viu, gente? Passei um batom, um rímel. Acordei hoje querendo me mimar um pouquinho. O tempo está chuvoso, mas não está frio demais, assim, está um tempo agradável. Está chuviscando agora, serenando. Está bem gostoso. Hoje é minha folga. Vou andar pra caramba, se a chuva me permitir. Ou com ela também. E é isso. Tirar o dia hoje pra mim mesmo, pra relaxar. É, gente. Onde tem mar, tem felicidade, né? Como que pode? Como pode, gente? Estava pensando recentemente em como a vida da gente é louca, né? E como a gente cria tanta expectativa, sendo que é só deixar fluir. Só deixar acontecer. A vida é mais fácil, gente. A vida é bem mais simples do que parece. A gente que complica a vida. Ai, vou sentar e escutar uma música agora, gente. Beijo. Gente, uma coisa que eu passei a fazer aqui no Bonete foi usar touca. Fazia muito tempo que eu não... Muito tempo que eu não usava touca, assim, aqui. Fazia tempo que eu não usava touca, viu, gente? Agora eu estou usando e é isso. Estou aqui na cachoeira de novo. Já está virando um dos meus lugares favoritos aqui no Bonete. Cachoeirinha. Oi, gente. Peguei uma chuvinha deliciosa. Eu adoro chuva. Adoro tempo nublado, tanto quanto eu gosto de tempo ensolarado, assim. Gosto dos dois na mesma intensidade. Que delícia, gente. Que delícia. Que delícia. É da... Entrega, né, gente, que hoje eu nem sequer me esforcei pra estar apresentada aqui pra vocês. Outro dia de chuva, tomei um café, mas não gravei pra vocês, esqueci. Olha a chuvinha, olha a chuvinha. Dá pra ver? Os passarinhos até na chuva estão ali, ó, comendo mamão que... Vou falar pra vocês, hein? Ó, gente, bebam água, viu? Somente boas energias. Tá que a garrafinha tá toda estourada já, mas é a minha garrafinha de trilha, minha garrafinha de mochila. Então, foi ficando assim, viu, gente? E vai ficar pior, daqui a pouco isso aqui tá tudo cinto. Olha quem já tá aqui, se não é a gordinha. Se não é a gordinha mais linda. Meu Deus. O tempinho tá chuvosinho, né? Eu sou a gordinha mais conhecida como Raika. Eu sou a cachorrinha mais dócil e sensível desse mundo. Olha lá, olha lá. Ah, não, gente. Ela é muito fofa demais. Fofa demais. É. Fofa demais. Já aprendi o cabelo já, que a touca já começou a ficar quente, porque o dia não tá frio. Muito pelo contrário, tá até saindo sol agora. Mas chove às vezes. Tá assim. E aí, vou ver o que eu vou comer. Vou gravar pra vocês. Ó, esqueci de mostrar pra vocês o meu almoçinho. Foi isso aqui. Nunca combinando meias. Solzinho tá tímido. Tá começando a se abrir agora. Tem uma peles caras conversando ali, né? O que você achou aí? Bom dia, gente. Começando o dia com solzinho. Tá um ventinho gelado, mas tá um solzinho delicioso. O mar tá azulzinho. Isso que é vida. Tá. Não, esse é ela com solzinho, né? Ai, que... Ah, você pegou... Passeando com a gorducha. É. É. É verdade. Dá. Dá pra gente. Dá. Ah, dá mate. Ah, dá mate. Ah, dá mate. Tira essa mão, Zona Olha, gente, criança é difícil, viu? Não é? Em todo lugar, até numa praia isolada As crianças continuam sendo difíceis Ai, que lindo que tá esse fogo, gente Para Tá demais Quem tá com a lanterna lá? A gente vai pegar mais esse cipó É isso Bom dia, gente Começando o dia com solzinho também Esses últimos dias têm sido bem bonitos Tá saindo sol Apesar de, às vezes, fazer um friozinho à noite É... E é isso, tô tomando uma xicrinha de café Logo, logo como alguma coisa Não sei Já limpei E é isso Coração mais sem cuidado Ó, gente Agora, o que eu tô fazendo? Tô tirando essas coisinhas aqui, ó Pra gente tirar isso aqui Porque aqui vai construir outra coisa E aí vai tirar essas coisas aqui Vai ser uma ducha De argila Uma ducha de argila E a gente vai usar os bambus para fazer a cerca Isso aí, gente É isso que a gente vai fazer Essa aqui é a Laura, gente Vou deixar a roupa dela aqui pra vocês Maravilhosa, gente Aqui Estamos nos trabalhos aqui, viu? Ó, mão na massa Só conseguiu? Eu joguei a mão pra uma dose Vou espetar Já, tô me tornei Nossa Nossa Melhorou, né? Ó, deu uma Sim, deu uma ajeitada aqui Eu só quero uma ajeitada aqui Mais fácil Esse foi o vídeo do que eu como Sendo mochileira Gravei algumas refeições Como normal, gente Como que tem E, nossa, aqui no Bonet Tem comido muito bem Coisas, assim Frescas, gostosas Os doces são Muito bons E é isso, gente Essa é a minha rotina Tem todo dia diferente Um do outro Mas, basicamente É isso que eu faço É pra esses lugares Que eu vou Que eu ando E, por enquanto, é isso Mas tem muito mais pra conhecer Quero ir pra Castelhanos Indaiaúba Eu acho que é assim que fala Quero conhecer as coisinhas aqui perto Também Outras praias aqui perto Mas isso tudo tem tempo Vai ter a festa também A festa da Santa Verônica Se não me engano E vai ser muito legal Vou gravando tudo pra vocês Se vocês gostaram do vídeo Deixa um like pra mim Se inscreve aqui no canal Obrigada, gente De coração Um beijo pra vocês Até a próxima Tchau Tchau